Música Que alegria saber que a nossa igreja é uma igreja viva e rica em muitas atividades. Nós vamos juntos agora acompanhar os últimos acontecimentos da nossa Arquidiocese. Música A quarta edição da Festa da Misericórdia, promovida pela comunidade católica Xalão de Teresina, reuniu cerca de 500 fiéis no ginásio do Colégio Procampos, no centro da capital do Piauí. No evento, foi celebrado o perdão de Deus através de momentos de adoração, louvor, pregações e devoção, que são pedidas para a festa no Diário de Santa Faustina. As pregações do encontro ficaram sob responsabilidade do missionário Gleison Azevedo, da Missão Xalão, em Aracati, no estado do Ceará. A festa foi encerrada com celebração de Santa Missa, que emocionou os presentes e deu força espiritual para que as jornadas de vida fossem prosseguidas a partir daquele momento. Música Nossa igreja vive o ano jubilar da misericórdia, que segue até novembro do ano de 2016. A recomendação é que sigamos o exemplo de Jesus Cristo e possamos sempre, e cada vez mais, sermos testemunhas da compaixão com o próximo. Para nos ajudar a cumprir essa missão, uma logomarca foi desenvolvida especialmente. O símbolo do jubileu da misericórdia parte do Evangelho de Lucas, em que Jesus nos convida a sermos misericordiosos como o Pai. A imagem representa Cristo como o bom pastor. Ao invés de uma ovelha nos ombros, Jesus traz uma pessoa, Adão. O centro da imagem é o olhar do nosso Salvador. O olho esquerdo de Cristo e o direito de Adão são um só, mostrando que Deus é capaz de ver com nossos olhos e que o homem pode ver o caminho da vida iluminado pelo olhar de Deus. Sobre os tons utilizados, o vermelho é a cor de Deus e simboliza a vida. O azul é a cor do homem, daquele que é capaz de olhar para o céu. O branco é a cor do Espírito Santo e representa a ressurreição de Jesus. O dourado é a cor de Adão e lembra que o homem caminha sempre em busca da perfeição. Para fechar, as palavras. O lema do ano jubilar faz parte do desenho. O objetivo é que os discursos sobre a misericórdia sejam acompanhados de atitudes. No jubileu da misericórdia, a principal linguagem é a simbólica. Os gestos vão transmitir a mensagem da igreja. A figura de Jesus, com o rosto rente ao de Adão, por exemplo, expressa o desejo de Papa Francisco, de uma igreja cada vez mais próxima das pessoas.